Olá, muito bom dia você internauta, produtor rural que nos acompanha aqui ao vivo no site Notícias Agrícolas. Estamos de volta com a nossa programação, com os nossos boletins ao vivo e o destaque neste momento é para uma viagem que acontece logo mais para os Estados Unidos. A gente vai saber um pouco melhor sobre esse cenário porque a CAEP, que é uma empresa líder em viagens técnicas internacionais, intercâmbio agrícola e também educacional, promove logo mais nos meses de agosto e setembro uma viagem para os Estados Unidos para conhecer o meio oeste norte-americano e eu quero entender um pouco melhor sobre esta viagem e para isso a gente fala agora ao vivo aqui que está comigo o Flávio Salvadego. Obrigado Flávio aqui pela sua presença, ele que é diretor da CAEP e vai falar para a gente sobre essa viagem que acontece, é uma viagem para o meio oeste dos Estados Unidos e que vai passar pela maior feira internacional do segmento agropecuário. Fala um pouco para gente sobre essa viagem e obrigado pela sua participação aqui com a gente. Jonathan, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui conhecendo vocês presencialmente aqui nos estúdios, é uma estrutura muito bacana aqui, muito organizada, é um prazer poder falar um pouquinho sobre a FARM, sobre a CAEP, esse evento maravilhoso que acontece nos Estados Unidos todos os anos, a FARM é uma feira, é a maior feira dos Estados Unidos no segmento agro, é uma feira muito voltada para máquinas, mas não só máquinas, tem toda a tecnologia voltada para plantio e a questão também das empresas expositoras na área de sementes, fertilizantes, então tem isso tudo também. E é uma feira que acontece sempre no final de agosto, ela acontece alternada no mês de agosto, sempre nos estados ali de Illinois e Iowa, que são dois grandes produtores do meio oeste. Então essa viagem a gente desce em Chicago, conhece a terceira maior cidade dos Estados Unidos, é uma cidade emblemática por conta da importância, para nós do agro, é por conta da Bolsa de Chicago, mas Chicago representa o agro muito forte nos Estados Unidos, que é o meio oeste ali. E aí a gente faz um tour por toda aquela região, passando pelos dois estados. A feira acontece um ano em Illinois e um ano em Iowa, esse ano vai ser no estado de Iowa, que é o estado do lado, a gente cruza o Rio Mississippi, conhece fazendas, visita produtores e vamos lá na FARM e depois retorna para Chicago. Então uma boa andança ali no meio para conhecer de fato o que é o cinturão agrícola, como é que é a produção lá, como que esses produtores trabalham, então tudo isso, essa viagem técnica da CAEP, ela proporciona esse conhecimento, um verdadeiro intercâmbio aí de conhecimento. Com certeza, e muitos aprendizados aos produtores que podem ir para lá para conhecer toda essa estrutura que você mencionou. Qual que é o público-alvo? São produtores, imagino eu, mas também podem ir agrônomos, interessados mesmo no assunto, representantes de empresas também podem fazer essa viagem. Fala um pouquinho para a gente sobre qual o público-alvo dessa viagem que vocês promovem logo mais, Flávio. Todo profissional interessado no agronegócio, não necessariamente um agrônomo ou um produtor rural. Nós temos, lógico que o produtor ele gosta demais dessa viagem porque ele vai ver em loco, exatamente dentro de uma fazenda lá nos Estados Unidos, como é que é a produção, como é que esse produtor trabalha e tal. Mas o público que se interessa muito por essa viagem, além do produtor, são os profissionais das empresas do agro que querem conhecer mais como que é o agronegócio nos Estados Unidos. Não especificamente dentro da porteira, dentro de uma fazenda, mas também poder conhecer esse todo. Então, profissionais ligados às multinacionais, às empresas do agro, empresas de fertilizantes, de químicos, de máquinas agrícolas, muito também. A gente até atende essas empresas com roteiros específicos, né? Além dessa viagem que a gente vai estar, a gente tem vários outros roteiros acontecendo das empresas, né? Mas se uma empresa não está organizando a sua viagem pela CAEP, ela pode colocar alguém de forma individualmente dentro da nossa viagem, que é uma viagem riquíssima, que contempla todo esse roteiro, né? Sim, bacana. Flávio, a gente estava falando até um pouco antes, né? Essa viagem marca a retomada das viagens presenciais, né? Porque a Farm aconteceu até nos últimos anos de forma digital, né? Mas essa viagem, então, marca as viagens presenciais para essa feira tão importante e vocês estão aí nessa retomada tão importante. Aqui no Brasil também a gente tem acompanhado as retomadas das feiras presenciais e lá nos Estados Unidos não é diferente os brasileiros podendo ir para lá para vivenciar toda essa realidade, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre as expectativas disso tudo, né? Porque a agricultura norte-americana é uma agricultura de ponta, né? Os participantes estarão ali no meio oeste americano olhando o que tem de melhor no cenário de produção, da indústria e acompanhando muito de perto tudo isso, né? Fala um pouco para a gente sobre isso. É, exatamente. A gente, o pessoal ficou aí sem poder viajar durante dois anos, né? Da pandemia. Apesar que a Farm, ela só não aconteceu em 2020. O ano passado, 21, teve normal. Só que nós, brasileiros, não pudemos ir, né? Porque a fronteira estava fechada. Então, agora, desde novembro, que a fronteira está totalmente liberada, a gente vai viajar para lá. E isso abre aí o retorno, né? Das viagens presenciais, todo mundo querendo viajar. Sair de casa um pouco para conhecer, para quem nunca foi, é sempre uma experiência fantástica, né? De conhecer o meio oeste americano. Eu sempre, eu brinco que todo produtor ou todo profissional do agro tem que conhecer a região do meio oeste americano, porque é uma verdadeira aula sobre agronegócio. Então, está aí a oportunidade de embarcar com a gente numa viagem dessa bem técnica e, ao mesmo tempo, muito descontraída. Porque a gente não faz só essa parte de... Só fazendo a empresa, palestra e vamos embora, né? A gente para no Outlet, o pessoal faz umas compras, conhece a cidade de Chicago. Então, tudo isso a gente oportuniza nesse roteiro, nessa viagem, né? Que agora, de forma presencial. 2020 e 2021, nós fizemos de forma online na CAEP. Não deixamos de mostrar o que é o agronegócio americano, por conta da força que essa feira tem, a Farm Progress Show. E agora, a gente tem ela de volta presencial. Excelente. Uma outra realidade importante, a gente até mencionou, né? Agora, a safra norte-americana está com um plantio acontecendo, até um pouquinho mais lento, né? Em relação aos outros anos. E, além de acompanhar todo o cenário da Farm, o grupo vai poder ver também o cenário de produção lá nos Estados Unidos. Isso também é muito importante, né, Flávio? Ter esse acompanhamento inloco do cenário de produção, né? Ele ver, ah, olha a tecnologia que ele está utilizando. Será que lá no Brasil eu posso também utilizar isso? Isso também é bastante bacana, né? Sem dúvida. Toda visita que a gente faz numa propriedade nos Estados Unidos, quando a gente chega, a gente pede para o pessoal aguardar um segundo até a gente descer todo mundo e fazer a apresentação do fazendeiro, vai mostrar as suas atividades. Geralmente, ele faz uma explanação e, às vezes, acontece, o produtor já desce do ônibus, ele já corre lá na lavoura. Então, ele quer ir lá na lavoura, ele quer ver a soja, ele quer ver o pé de milho, ele quer ver, ele quer entrar no meio da lavoura exatamente para ver como é que está essa produção, como é que é, se é diferente ou não. Então, é uma oportunidade deles estarem lá presencialmente vendo essa lavoura, né? Como você disse, esse ano o pessoal está um pouco atrasado aí com o plantio, né? Existe um impacto aí, que está acontecendo. Eu até, como produtor também que eu sou, eu acompanho muito isso lá, converso com a família que eu morei lá nos Estados Unidos, que eu fiz com a EPE, né? Então, que é lá no estado de Iowa. Então, a gente está sempre acompanhando e olhando como é que está essa questão da lavoura e tal, se está tendo o empenho, se vai... Porque a gente quer saber, no final, o valor lá na frente, se vai... A rentabilidade. É, a rentabilidade, se vai mexer nos valores ali, né? Mas é... Então, é uma oportunidade muito grande do pessoal entrar nas propriedades, ver de fato, não só a tecnologia e uma coisa que chama muito a atenção nessas viagens. Porque, assim, lavoura, se entrar numa lavoura de soja, ou milho, aqui no Mato Grosso, ou lá nos Estados Unidos, tem algumas diferenças e tal, mas daí tem a tecnologia também, maquinários são muito parecidos, mas uma coisa que chama muito a atenção, que o pessoal se encanta, é com o nível de gestão das propriedades. Então, o produtor americano, eles são, geralmente, produtores muito bem organizados, tem as suas planilhas, não é que você vai chegar lá e ver uma mega estrutura com software de informações na propriedade, nada disso. É a simples tabela organizada com registro, às vezes manualmente, que ele tem de mais de 20 anos. Então, você pede informação para ele, ele sabe de tudo aquilo. Então, para a tomada de decisão, essas informações registradas, facilita muito a gestão, a administração dessa propriedade dele. Às vezes, uma simples planilha de organização das máquinas, faz mais sentido para um produtor, do que a auto-tecnologia. A tecnologia nós temos aqui no Brasil também, não vamos desprezar a nossa capacidade. O Brasil é um grande produtor, um grande player nesse segmento. Então, as viagens proporcionam, que é o que a gente chama do intercâmbio de conhecimento. Então, sempre que você sai da sua fazenda ou do seu negócio e pode acompanhar, ver em loco outra propriedade num país mais desenvolvido que o nosso, você aprende muito e traz aí uma série de benefícios para o teu negócio. Sim, com certeza. Flávio, você falou em relação à sua experiência enquanto CAEP, é importante a gente falar disso, porque estamos falando de uma viagem que acontece para o meu oeste norte-americano, uma viagem técnica, em que os profissionais podem participar aí. Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre como é possível entrar em contato com a CAEP para ir até os Estados Unidos. Mas a CAEP não promove só essas viagens técnicas. Existem as viagens fechadas de empresas que vocês também organizam e os intercâmbios agrícolas que você, como muito bem mencionou, esteve presente nos Estados Unidos enquanto estudante, acompanhou muito de perto. Queria que você falasse sobre essa sua experiência por lá e sobre todo esse campo de atuação da CAEP nas viagens técnicas, também nos intercâmbios agrícolas e educacionais. Pois é, a CAEP, ela é líder nesse segmento de viagens técnicas, mas também por trás da CAEP é o intercâmbio agrícola, né? Então, a sede nossa fica nos Estados Unidos, a CAEP nasceu em 1972 e ela promove desde então o intercâmbio agrícola, né? Eu fiz CAEP quando eu tinha 18 anos, já tem um tempinho já. Então, o que é o intercâmbio agrícola? É a oportunidade de um jovem do agro poder fazer um estágio numa propriedade ou uma empresa do agro nos Estados Unidos, né? Em outros países também. Apesar da CAEP ser americana, a gente recebe jovens do mundo todo, né? Então, a gente tem também, além do intercâmbio agrícola, os intercâmbios educacionais. Se você quiser estudar fora um mês ou até um ano numa universidade nos Estados Unidos ou em outros lugares do mundo, a CAEP também é especializada, né? Nessa parte educacional. A sigla CAEP significa Comunicação para Agricultura, que é a nossa especialidade, e o EP é o Education Program, né? A sigla em inglês. Então, a gente tem o intercâmbio agrícola. Na época, quando eu tinha 18 anos, eu tinha um sonho de morar nos Estados Unidos e conhecer esse meio oeste americano, conhecer essa pujança, o que é o agro-americano. E eu tive a oportunidade pela CAEP de morar um ano no estado de Iowa, que é o maior produtor de suínos e milho. Na época, eu fui trabalhar numa fazenda de suínos. Então, foi a partir daí, já são 24 anos que eu trabalho na CAEP desde que voltei dos Estados Unidos, atuando na divulgação, no desenvolvimento da CAEP no mundo afora, né? Então, eu sou responsável pela CAEP aqui no Brasil. Seja nos intercâmbios agrícolas, educacionais e nas viagens técnicas, né? Então, as viagens técnicas, ela vem para oportunizar o intercâmbio do profissional. Então, uma coisa é você, jovem, de 18 a 28 anos, que quer fazer um intercâmbio, ficar lá uma temporada da tua vida. Uma experiência fantástica, que transforma a vida de... Hoje, se você pegar os jovens que fizeram CAEP, eles estão nos melhores cargos, nas melhores empresas. É impressionante a transformação, porque a cultura, o inglês, o conhecimento de gestão, isso traz para o currículo de um jovem uma mudança muito significativa. E na questão das empresas, os profissionais que buscam, nas viagens técnicas, uma forma de criar um programa de relacionamento, porque a empresa, ela contrata a CAEP para organizar uma viagem técnica para os seus clientes. Então, a gente atua... 90% das viagens técnicas no Brasil, e eu estou falando que a gente embarca mais de mil pessoas por ano, a gente é a empresa que mais embarca produtor rural para o exterior, no Brasil. Então, a CAEP, ela oportuniza para as empresas a modalidade de criar uma viagem técnica, que às vezes o produtor que acontece... Um produtor lá do Mato Grosso, ele não consegue ir lá para os Estados Unidos sozinho. Ele pode até falar inglês, se virar e conseguir se virar bem e poder viajar, sem problema. Mas assim, acessar... O acesso. O acesso, visitar uma empresa, ter acesso a um conteúdo de qualidade, visitar uma propriedade com tudo organizado por trás, isso só a CAEP oferece. Então, é uma forma de você, como empresário do agro, poder contratar a CAEP e levar quem você quiser, seja colaborador, geralmente são programas de relacionamento, porque ele leva esse produtor para fora e, lógico, dentro de um viés técnico que vai gerar um conhecimento bacana para eles. Então, por isso que no fundo, no final do dia, a gente fala, a CAEP é um verdadeiro intercâmbio de conhecimento no agro, porque a gente, desde o intercâmbio para jovens, até para os profissionais, a gente oportuniza isso tudo, que é transformador. Quem faz uma viagem, quem faz intercâmbio, volta com outra cabeça. Com certeza. Você falando sobre isso, né, Flávio? É muito bacana, realmente, a experiência que o intercambista tem. Eu, por exemplo, no caso de jornalismo, fui para a Europa, enquanto estava na faculdade, para fazer parte da graduação lá em Portugal. E, de fato, a experiência que você tem é diferente, né? Você ter contato com outra realidade é muito agregador para a formação, para a experiência profissional, para a experiência pessoal também, né? Muito bacana isso. Queria falar um pouco também, Flávio, em relação às outras viagens que vocês promovem, né? Estamos falando aqui especificamente da MyFarms Experience, né, que acontece de 27 de agosto a 2 de setembro, como a gente tem falado, nos Estados Unidos, visitando o Meio Oeste norte-americano, mas a CAEP promove outras viagens, não só relacionada ao setor de grãos, né? Você estava me falando de várias outras viagens que ainda podem acontecer ao longo deste ano de 2022, né? Exatamente. A CAEP, nós temos, atendemos todo o segmento agro, né? Então, não é só soja e milho, né? A gente tem viagens para produtores de boi, né? Pecuaristas, viagens para o Texas. Nós temos viagens todo ano, tá? Então, a gente tem viagens que são, que a gente chama viagens de adesão, que você pode entrar lá no site nosso, caep.com.br, lá na parte de viagens técnicas, e ver quais são as viagens de adesão que qualquer pessoa, de forma individual, pode ir lá se cadastrar e participar. Então, são viagens que a gente tem, por exemplo, para a Austrália, viagem de cana. Aí tem vários segmentos, tá? Nós temos viagem, como eu disse, da pecuária no Texas, cana, tem para o norte da Itália, de agroindústria, por exemplo, para o pessoal conhecer. Tem outras feiras que a gente promove também, por exemplo, agritécnica na Alemanha, que ela acontece a cada dois anos. tem feira para a Colômbia, viagens para o pessoal do café. Então, tem vários segmentos ali. Agora, e daí tem muito lá no nosso site também, várias outras feiras ou sugestões de roteiros que são para as empresas. Por exemplo, você quer ir para a China, conhecer todo o agro da China ou estrutura logística da China, a gente te leva para lá, entendeu? Então, a gente tem viagens na França para conhecer todo o sistema cooperativista que nasceu na França. Então, a gente organiza isso também. Pessoal de HF na Holanda, também a gente tem essas viagens, tá? Acontecendo. Então, tem as viagens que a gente chama, de novo, de adesão e tem as viagens para grupo, que daí são para as empresas que organizam para o... São grupos fechados daí, né? Sim. Às vezes o pessoal liga lá e fala, eu quero ir nessa viagem aqui e tal. essa é da empresa tal. Você liga lá e conversa com eles. Sim. Pessoal de máquinas também, a gente atende muito, né? E eles organizam essas viagens geralmente para o pessoal de grãos, né? Tem o pessoal da batata, grandes produtores de batata aqui do interior de São Paulo, sul de Minas, que a gente promove uma viagem muito técnica para conhecer as melhores regiões produtoras de batata no mundo. Você vai lá nos Estados Unidos, por exemplo, no estado de Idaho. É o maior produtor de batata dos Estados Unidos. Tem o Idaho Potato, que é fantástico. O marketing que tem por trás daquilo. Já visitamos lá desde a associação de marketing deles como associação dos produtores, enfim. Depois no Canadá, depois na Bélgica, Turquia já fomos, levamos o pessoal para ver. Que legal. Estritamente sobre batata. Então, pessoal de banana, a gente já levou para Costa Rica, já levou para Israel ver sistema de irrigação. Então, são grupos fechados também, porque um produtor de soja não quer saber de banana, e vice-versa. Mas a gente promove esses conhecimentos bem específicos em cada área. Sim, essas experiências também. Exato. Bacana. Bom, Flávio, para a gente encerrar, então, eu queria que você falasse aos nossos internautas, aos produtores, como é que faz, então, para entrar em contato com a CAEP, para ir, então, aos Estados Unidos, como eu disse, a MyFarm Experience, que acontece de 27 de agosto a 2 de setembro, e ainda dá tempo dos produtores entrarem em contato com vocês, para ir, então, até os Estados Unidos, conhecer tudo isso que a gente falou, e que vai agregar certamente muito às experiências deles, né? Olha, as vagas ainda estão abertas, né? Lembrando e chamando atenção aqui para a questão de passaporte e visto, né? O visto está um pouquinho chato, o consulado americano está com muita gente, todo mundo quer viajar, então, ficar atento a essa questão, Quem quer viajar, é só entrar em contato com a gente, mas, assim, fique atento ao visto, inclusive, pode ligar lá na CAEP, a gente passa o contato do despachante que consegue agilizar, o pessoal, ah, mas o visto está agendando já para final do ano ou ano que vem, calma, você primeiro faz um agendamento, vai cair lá na frente, isso é a instrução do próprio consulado, tá? Então, você entra em seguida e tenta jogar esse agendamento para mais próximo, tá? Então, essa é a instrução que eles dão, porque eles abrem vários slots de vagas disponíveis para entrevista no consulado, então, só ficar atento a essa questão do visto, a gente passa toda a orientação, toda a instrução e o despachante adequado que vai dar esse tratamento especial, né? Para a viagem da farm, a gente faz uma carta especial específica, né? Mostrando o que é o roteiro, o que você vai fazer, como é que é, os hotéis que você vai ficar para eles, né? Saber lá na hora da entrevista, porque o consulado chega e já quer saber, né? Como é que é? Onde você vai e tal? Não sei o quê. Não, vou na viagem da farm com a Kaep, tá? Como é que é essa viagem? Não, a viagem a gente vai descer em Chicago, o My Farm Experience, a gente desce em Chicago, visita as propriedades, visita lá as empresas, palestras, vai na Farm Progress Show, que é a feira, e retorna para Chicago, faz um tour lá por Chicago, umas compras e tal, o pessoal conhecer a parte cultural e retorna para São Paulo, né? E depois cada um para o teu destino. Então, para se inscrever nessa viagem, basta entrar no nosso site, né? kaep.com.br barra farm, você já acessa o roteiro diretamente, entra lá, deixa o teu contato, né? Nome, e-mail, telefone, a gente vai mandar no teu WhatsApp o roteiro completo, todas as informações, como é que faz para... Que basicamente, para você se inscrever, a gente precisa cópia do passaporte e saber como é que está o teu visto, né? Então, por isso que eu já alertei a questão do visto. Mas é só entrar em contato com a gente, kaep.com.br, a gente está em São Paulo, a Kaep, a sede nossa, fica na Avenida Paulista, quiser passar lá, tomar um café com a gente, conversar de farm ou de qualquer outro roteiro, a gente está às ordens lá. kaep.com.br no nosso site, entra lá, seleciona a viagem farm ou liga para a gente, o pessoal está lá para atender, o Giorlei, a Lúcia, fazendo um atendimento específico de quem quer ir na viagem, né? E dá tempo ainda, tá? Agora estamos na reta final já, porque, geralmente, as viagens internacionais, elas se encerram 30 a 60... Dois meses antes a gente encerra a viagem, né? E por questão do visto também, a gente provavelmente vai encerrar um pouco antes, né? A gente já está com 25 inscritos pagantes desse grupo, que é um grupo, esse é o grupo My Farm Experience, né? Um grupo exclusivo da Kaep, então, esse grupo deve aumentar porque a procura está grande. E a gente vai ter um grupo seleto aí de produtores, né? Também, que é outra parte legal, porque a viagem, você não só conviveu as coisas lá nos Estados Unidos, como também convive com um grupo bem bacana, bem seleto, que são as pessoas que estão indo, né? Sim. Nessa viagem. Sim, certamente são relações que ficam aí ao longo da trajetória profissional e pessoal de todos eles. É, o pessoal também comenta que eles gostam muito na viagem da Kaep e a qualidade do coordenador, porque toda viagem a gente lê, ah, mas eu não sei falar inglês, posso ir numa viagem dessa? Porque uma coisa é você ir lá para Orlando ou para Miami que você fala um um portunhol e se vira, né? Aqui, norte dos Estados Unidos, só inglês, só que toda viagem da Kaep nós temos o tradutor que é um professor PhD no agronegócio, não é só um tradutor. Não é só um tradutor, é exatamente. É um cara que fez PhD nos Estados Unidos. Ele conhece a cultura dos Estados Unidos profundamente. Então, a gente tem na Kaep esse know-how para poder gerar um conhecimento ainda maior, porque não só traduzimos como contextualizamos. quando a gente volta para dentro do ônibus e vai fazer o transfer de uma fazenda para outra, a gente contextualiza, a gente conversa, cata o microfone, passa o microfone e conversa com cada produtor durante a viagem, né? Excelente. É um trabalho minucioso. Chega no restaurante, está tudo prontinho, cardápio traduzido. Ah, mas como é que eu vou comer lá? Fica tranquilo. Cardápio traduzido, tudo em português, menu pré-setado, já prontinho. O que você vai escolher? Então, isso é um conhecimento que a CAEP tem já de entrega, de qualidade das viagens que facilita a vida de qualquer um que vai, né? Quantos produtores de 40, 50 anos vão na viagem? Ano que vem, eu vou mandar meu pai. Ah, meu pai nunca viajou para fora, nunca foi para o exterior. Eu vou mandar meu pai, porque essa viagem é fantástica. Então, é um prazer para a gente muito grande. eu sou uma pessoa que gosto muito dessa região, gosto do agro, né? Sou produtor, sou profissional do agro, mas levar o pessoal para a farm nesse roteiro é um prazer muito grande, porque você encanta as pessoas, né? Não é só uma viagem que você entra no avião, isso qualquer agência pode fazer. Não, a viagem da CAEP, ela é diferente, ela é especial. E isso é muito legal, né? Isso deixa a gente com muito orgulho do que faz. Sim, com certeza. Flávio, olha, a gente poderia ficar aqui conversando horas e horas, né? Porque de fato são experiências que são proporcionadas aí e isso não tem nada que substitua, é muito bacana isso mesmo. Obrigado pela sua presença aqui com a gente para falar sobre a My Farm Experience, falar sobre todas as possibilidades dos produtores rurais nas viagens internacionais, técnicas, né? Agradeço a sua participação e a gente seguirá aqui no Notícias Agrícolas acompanhando essa viagem que será muito importante certamente para quem estiver lá, mas a gente vai transmitir também de alguma forma aos nossos internautas sempre, viu? Eu que agradeço, é um prazer enorme estar aqui com vocês e estamos juntos. Vamos embora para a farm. Estamos juntos. Bom, você acompanhou aí então a nossa entrevista com o Flávio Salvadego, ele que é diretor da CAEP e a gente falando então sobre a My Farm Experience que acontece de 27 de agosto a 2 de setembro. A gente deu os detalhes específicos para você que quer participar, então é só entrar em contato com a CAEP que ainda dá tempo de você ter essa experiência tão bacana aí que como a gente falou, né? É algo que muda a vida profissional e a vida pessoal dos produtores envolvidos nas cadeias produtivas do agronegócio brasileiro. Agora na finalização dos nossos boletins, você encontra as nossas redes sociais, é só seguir a gente por lá para se manter atualizado sobre todas as informações do agronegócio brasileiro e a gente segue com o nosso site no ar 24 horas, daqui a pouquinho tem mais boletins ao vivo, fica por aí, a gente se vê e não se esqueça, notícias agrícolas 25 anos ao lado do produtor rural. Participe das nossas mídias sociais no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram arroba Notícias Agrícolas e em nosso Twitter arroba Notiagre. E para assistir todos os nossos vídeos, se inscreva no YouTube e na Twitch Notícias Agrícolas Oficial.